O que é o primeiro passo? Passe firme na bola, levanta a cabeça, olha para quem está dando passe Passe firme e consciente Levanta a cabeça, levanta a cabeça, olha para quem está dando passe Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Movimenta, movimenta, ei Cauê, capricha Cauê Vamos embora Não atrapalhe a linha de passe, sai para o lado quem está indo Capricha na linha de passe Capricha no passe Olha o tempo da bola Vamos lá, distancia, não fica tão perto assim não Abre mais, ganha mais a parte física Isso Vamos embora Qualifica o tempo do passe Sai para o lado quem está vindo Abre mais, abre mais, está muito fechado Quando passar no meio já sai de frente Abre mais, está muito fechado Abre mais, está muito fechado Abre mais, está muito fechado Vambora Capricha Trabalha rápido Vai alternando Perna direita e perna esquerda Vai alternando Não encurta a distância Abre bem Abre bem Abre bem Vambora Vambora Domínio total da bola Vambora Levanta e devolve Isso Sai do chão Sai do chão Capricha Ataca a bola Levanta ela e ataca Olha o controle O braço equilibrando o corpo Faz todo o movimento Correto Pode forçar Pode forçar Essa bola um pouquinho Para o alto Um 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 E Um 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 Ok, só a base na frente Alternando perna direita e esquerda E faz o cabeceio Vamos embora De frente Um cabeceio Vai alternando a perna depois Trabalhou a direita, trabalha a esquerda Vai alternando a perna Ok, organiza de novo Organiza, bora Vai trabalhar aqui Aproxima um pouquinho mais Vai trabalhar aqui Quem está no meio Vem você aqui Você fica com a bola Vem você bem junto Você fica com a bola Fica só parado aqui De frente para ele Tá E você vai fazer o cabeceio Atrás dele Vai atrás Joga essa bola nas costas dele aqui Para ele trabalhar A primeira bola no alto Com uma base Na barreira Tá Então esse jogador Se tiver pouca altura Levanta um pouco o braço Faz alguma coisa Para aumentar a dificuldade Ele vai atrás Vai atrás Aí Quando a bola cair Aqui ele vem E ataca a bola Automaticamente Você segura a bola O Iago vem para cá E você vai fazer o cabeceio Tá Prepara Vai Já sai Vambora 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 Certo Organiza Vai Sai do chão Vambora Vambora Organiza Sai do chão Isso Organiza Vambora Vambora Capricha Capricha Joga próximo Da marcação Do Do elemento E joga para ele Dificulta Vambora 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 Cuidado o braço Para não fazer falta Vambora 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 Capricha Vambora Vambora Tá com medo do jogador Iago Vambora Isso Vambora Não Toda hora Fazendo falta Vambora 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 Isso Dá o passe Firme Vambora Vambora Dá o passe Firme Vambora Dá o passe Firme Capricha Passe Firme Não precisa Dois É só Um só A turma Do B Corrige Olha o que O lado Trabalho Vambora Vambora É só Uma Ajeitada Vambora Capricha No passe Capricha No passe Vambora Vambora Rápido Capricha No passe Agora Tá ótimo Vambora Vambora Direita e esquerda Trabalhando